Fala, Lin. Bom dia aí também, guerreira. Quem jogava CS? Mano, eu já joguei CS na época da Lan House, o 1.5, 1.6. Aí CSGO, eu não cheguei a jogar não, né? Mas tem uns amigos meus que jogam. Mano, deixa eu só abrir um negócio aqui, galera. Pera aí. Rapaziada, teve um guerreiro da live aí, mano, que ele fez uma arte nossa. Aí ele perguntou o que eu achei, né? Aí ele mandou essa fanart aqui que ele fez do Kenzo. Aí, né? O Gui, junto com o Viena e os meninos, propôs um desafio, ó. Desafio do dia, tente desenhar essa imagem do Marquinhos da melhor maneira e mande nos comentários. Aí quem fizer a arte e bater mais like, vai ganhar 50 reais no Pix, né? Ó a do mapa. Quem foi o menino lá? Caralho, esse aqui ficou, tipo... Pô, esse aqui vem da sincera, hein, mano? Numa pegada mais, tipo, Minecraft, tipo isso que eu não sei o nome, pixelado. Mas ficou legal, hein, mano? Caralho, esse aqui tá tryhard, mano. Ele já mandou um assim, tryhard também, já botou um arroba dele, ó. Esse aqui sabe trabalhar, ó. Pega, pega, meus meninos. 32 likes. Que eu acho que esse tá ganhando até agora, mano. Legal esse aqui também, mano. Parece que ele fez no lápis mesmo, né, mano? Ó, no... Da hora, da hora. Toc, toc. Quem bate? A lua. Ela está no... Você esteve sozinho o tempo todo. Será que esse aqui é um bom jogo pra eu poder fazer a Diana Tank, mano? O meu primeiro recalho vai ter que ser a decisão disso, tá ligado, ó? Parece que o time dos caras tá fácil pra Diana matar, mas tem muitos stunzinhos. Se eu tomar um stunzinho lá, fodeu. Um grab, um trash, uma corrente, né? Pode ir, paisão. Só graba. Escolhe um... Ai, meu Deus! Tô tomando o Viego aqui! Caralho, véi! Ah, mano. Que pai, hein, mano? O Viego tava aqui, né? Dei uma parada igual só por conta de estresse e controle. Mas sigo te acompanhando. Você é fera demais. Morreu também. Parabéns pelo trampo que você traz pra gente. Nossa senhora! Esse aqui foi ruim demais, galera! Aconteceu o que eu falei ainda, hein, mano? Se o Viego estivesse no bot, nós se fodíamos. Porra, troca. Seria tudo de bom se você mora. Ih, cara! Já tem um Viego atrás de mim, véi. Eu não mato ele, tio. Eu só saí daqui, ó. Esse Viego tá jogando bem, hein, galera? Ele tá full ponta a ponta, mano. Olha ele. Fodeu, eu não posso entrar ali, não. Digo mais, tem chance de eu tomar dive aqui, viu? Nossa, mas que azedinho que deu esse aqui agora, tá? Digo mais, hein, galera? Eu não vou tentar entrar na minha Django, não, mano. Eu vou dar B. Imaginando que o Viego roubou minhas galinhas e só roubou a parte de baixo, mano. Que aí, pelo menos, eu capitalizo alguma coisinha, ó. Vai dar ruim pra ele no futuro, assim, né? Salve. Mano, brigadão aí, o Wicão, mano. Valeu pelos cinco meses de sub com a gente aí também no recinto. Mano, fodeu, véi. Não dá pra matar ninguém aqui, não. Ó, um. Foi só falar, hein, mano. Ah, toma esse dano aí, meu docinho. Nice. Cobramos dois, hein, galera? Toma. Ai, o cara pegou seis. Eu não vou conseguir peitar ele, véi. Foi smite, eu esqueci pra gastar o smite mesmo. Vai vir um Viego aqui, meu doce, meu mel. Ui! Ai, que delirio. Ai, o Nautius pegou a kill, mano. Ai, o Nautius pegou a kill, família. Ai, meu Deus, cheirinho de tramóia, mano. Tira um cheiro ruim aqui, ó. Não sei se vocês estão sentindo esse cheiro ruim. Cheirinho ruim no ar, galera. Maravilha, maravilha, maravilha. Calabresa do meu amor, mano. Você fala, Calabresa. Morri. Flashei igual um idiota, galera. Vocês viram. Acho que era uma piadinha, né, galera? Ai, pensa, tem dano pra batalha. Que papo reto, mano. Apareceu. Safe. Ah, vou dar uma cacetada na torre aqui. Eu acho que eu e o João Bigode levo a ela, hein, mano. E dependendo do jeito que o Viego vier, nós dá EK nele, mano. Dito e feito, hein, mano. Agora a Leblanc miou. Só que eu vou pegar o Gold da torre. Perfeito. Se eu der B aqui, eu vou morrer. Eu vou tentar dar B aqui. Mas eu acho que eu tô morto igual, galera. Se liga. Ah, a Leblanc não vem aqui, não, mano. Pelo amor de Deus, a Leblanc. Safe. Ela voltou mid, perfeito. Não. Ó, eu posso pegar esse rapaz aqui, mano. Cadê o Nautilão vindo? Cadê você, Nautilão? É, filhão, eu ia flashar atrás mesmo, mano. Ó o João Bigode na cena. João Bigode na cena, 3x3 nessa play. Roubei a jungle. E dá pra pegar a barricada, hein, mano. Eu e aqui, mano, mas é pra um bem maior. Ah, mano, aí eu não vou bater na torre depois disso que eu fiz, né, mano? Deixa eu sair daqui. Porra, aí é foda, né? Pelo amor de Deus. Smidge sabe que o nóis aí também, filhão. Caralho, velho. Eita, porra. Ah, mano, ele é azone, as famílias. Ah, olha o tanto de wart que tinha aqui, velho. Por isso que esse pitbull vem me morder, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, mano, era original mesmo, mano. Caralho, se o meu protobelt desvia do W dele, mano, só que ele não usou. Eu acho que eu matava, se eu não tomei esse W dele, velho. Garen explode no leite? Mais ou menos, hein, velho. Caralho, hoje no bigode. Fala dele, fala dele. Ai, galera, tem que pegar a torre come back agora, ó. Acho que vale. Fodeu. No suquinho, vem. Ai, tomou a corrente, né, mano. Se o Jayce levar a bot, eu falo que foi o worth, mano. E se eu sair vivo, então, aqui, é uma beleza, mano. Se eu sair vivo. Ih, tá desesperada, Atrox. Desesperou, meu pai? Não, brincadeira! Ah, mano. Ah, esse Atrox é bom demais, mano. Olha esse Atrox jogando aqui, mano. Não dá nada. Uma torrezinha da vida. Perfeito, mano. Nossa, ainda bem que eu abandonei o campo pra vir pra luta, hein, velho. Bom, se nós pegar essa Torre come back, tá acabando, mano. Vem, vem, vem. Basta a Torre que dá tempo. Basta a Torre, basta a Torre. Boa. Boa, galera. Olha o trem querendo, hein, mano. Fala do João ao bigode, fala dele. Pode falar, viu? Joguei bem, hein, mano. Me senti bem aqui agora. É Baron, tá? Baron, 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 Baron. Caralho, galera. Mano a boa aí, diz pra Isa que eu amo ela. E queria conversar e reconciliar nosso relacionamento. TMJ. Isa, Carlin veio aqui igual um gato arrependido. Falando que quer conversar com você, beleza? Reconciliar tudo que aconteceu aí. Dá mais essa chance pro Carlin aí, Isa. Obrigadão pelo apoio com nós, viu? Eita, porra! Esse monstro aqui, velho. Caralho, a demora pra matar esse cara, velho. Ô boneco esquisito, velho. Caralho, a troca, isso é muito forte, velho. Maravilha. E ela mandou mensagem dizendo que tava com saudade. O que fazer? Caizão, um segundo, mano. Tem zonas ainda. Como é que foi o mistério aí, família? Não sei se eu escutei direito, mano. Poderia me abençoar nesta segunda-feira maravilhosa. Mano, e ganhamos, hein, rapaziada? Olha que loucura, mano. Ganhamos, mano. Olha aí. Como é que pode? Salve, Marquinhos. Fala para xurico quem glost quer ver o cogumelo dele. Te amo, Marquinhos. Que jogo, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o dano aqui da fila. Aí eu vejo esse secado que vocês mandou aí. Vou honrar o João Bigode. Papo reto, hein, mano? O João Bigode foi preciso essa partida sem maldade, hein, mano? Olha lá, eu e o João Bigode deram um danozinho gostoso.